Canal Brega Exclusivo Se tu quer Toma, se tu quer Toma, 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 toma Se tu quer, toma, se tu quer Toma, 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 toma Putaria rolando solta, as meninas tudo assanhada Celular tá desligado e o fio tá em casa Ela não quer saber de nada, a noite toda embrasadona Se tu quer, toma, se tu quer, toma Se tu quer, toma, 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 toma Se tu quer, toma, se tu quer, toma Se tu quer, toma, 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 toma Eu viajei na tua, hoje eu vou pegar você Eu viajei na tua, hoje eu vou pegar você Joga a pé, pega em cima da minha pica, ela gosta de fuder Joga a pé, pega em cima da minha pica, ela gosta de fuder Ela joga, joga, gosta de fuder Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Gosta de fuder Toma, 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 toma Se tu quer, toma, se tu quer, toma Se tu quer, toma, 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 toma Se tu quer, toma, se tu quer, toma Se tu quer, toma, 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 toma Canal Brega Exclusivo Legenda Adriana Zanotto